E na realidade tem uma total relação com o que nós estávamos conversando ontem. Então pessoal, quando nós falamos da segunda lei da termodinâmica, o que essa segunda lei da termodinâmica nos diz? Que toda reação basicamente atende à espontaneidade seguindo de uma desordem do sistema. Ok? Lógico que existem alguns problemas que nós discutimos um pouquinho ontem a respeito disso. Existem alguns problemas encontrados com o uso dessa segunda lei em relação a verificar essa espontaneidade da reação. A segunda lei é válida quando nós consideramos a entropia total, que são os efeitos causados no sistema e os efeitos causados na vizinhança, que é o que nós conversamos também dentro da resolução do exercício. Tá legal? Então o que nós precisamos verificar para que uma reação seja espontânea? Nós temos que verificar a entropia do sistema e a entropia da vizinhança e somar essas quantidades. É o que nós vimos até agora. Isso, pessoal, representa a energia livre do sistema, que é o que nós vamos conversar agora um pouquinho. Então, quando nós estudamos a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica está relacionada com o calor da reação. Então, se uma reação precisa de energia, se ela libera energia, como que a gente calcula essa energia? E aí nós discutimos que a energia está armazenada nas ligações químicas, e aí nós temos quebra e formação de ligações, e com isso a gente tem um saldo energético positivo ou negativo, por exemplo. Mas a primeira lei da termodinâmica, ela fala o quê? Que a energia do sistema e da vizinhança, ou seja, sistema e vizinhança, representa o universo. Essa seria a nomenclatura correta. Ela é constante. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela está relacionada com o calor das reações, com a energia envolvida nos processos químicos, ou até processos físicos, como mudanças de fases, por exemplo. Agora, a partir da segunda lei, nós começamos a discutir a questão da espontaneidade da reação. Ou seja, nós estamos prevendo se uma reação vai acontecer ou não vai acontecer. E nós acabamos de ver que para que uma reação aconteça, a entropia total, ela tem que ser positiva. Isso que caracteriza, ou seja, eu tenho que ter uma desordem, um aumento da desordem. Mas esse aumento da desordem, ele está relacionado ao universo como um todo. Então, o que seria o universo? O sistema, que seria a minha reação química, por exemplo, e os arredores dele, que seria a vizinhança. Então, eu tenho que causar um aumento da desordem, considerando tanto essa somatória, sistema e vizinhança. O que seria a energia livre? A energia livre está relacionada com essa energia que está sendo liberada para a vizinhança, que vai, consequentemente, causar uma desordem no sistema. Então, é o que nós discutimos um pouquinho. Se eu tenho uma reação que a entropia é negativa, ok? Então, eu tenho uma reação que a entropia é negativa. Ou seja, aparentemente, não tenderia a ser espontânea. Só que se essa reação, ela for muito exotérmica, ela libera muita energia para o meio. E, consequentemente, ela causa uma desordem nesse meio, nessa vizinhança. E aí, essa entropia total acaba sendo positiva. E aí, nós vamos ver que isso tem uma relação com a energia livre. Então, o que é essa energia livre? Ela está relacionada com essa energia que foi gerada e pode levar a essa desordem do sistema, tá bom? O que nós vimos, pessoal? Nós vimos até agora essa expressão, né? A entropia total é igual à entropia do sistema mais à entropia da vizinhança, ok? E como que a gente pode calcular isso? A entropia da vizinhança, ela é calculada como o delta H da reação, menos o delta H da reação, dividido pela temperatura. É assim que a gente determina a entropia da vizinhança. Por isso que, se essa reação, ela libera muito calor, né? Se essa reação, ela é exotérmica, nós vamos ter aqui um valor bastante significativo. Porque, se ela libera muito calor, né? Então, eu vou ter um delta H negativo com esse sinal de menos. Eu vou ter um valor positivo, uma entropia, né? Toda reação altamente exotérmica vai gerar uma desordem para o sistema. O que nós vamos fazer? Nós vamos mexer nessa expressão, ok? De modo que nós vamos multiplicar essa expressão aqui por menos a temperatura. Matematicamente falando, tudo que a gente aplica dos dois lados de uma equação, eu não altero a equação. Então, eu vou multiplicar toda essa equação por menos T, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui menos T vezes o delta S total, que é igual a menos T delta S. Esse delta S está representando do sistema. E aqui nós temos menos delta H dividido por T. Se eu multiplicar menos delta H dividido por T por menos T, a temperatura se anula com a temperatura. Menos com menos o sinal fica positivo e nós vamos ter aqui só o valor de delta H, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei essa mesma expressão aqui de cima e eu multipliquei toda essa expressão por menos a temperatura, né? Por menos T. E aí nós chegamos numa outra equação aqui modificada, que veio da equação aqui principal, tá? Essa expressãozinha aqui, pessoal, essa multiplicação menos T vezes o delta S total, se nós imaginarmos o seguinte, qual é a unidade da entropia? A entropia é joules por Kelvin, ok? Então, ela está relacionada a uma energia em função da temperatura do sistema. Se você mudar a temperatura do sistema, afeta a entropia do sistema, tá? Então, a unidade de entropia é joules por Kelvin. E a unidade da entalpia, que é o delta H, né? Da variação da entalpia, que é o delta H, é apenas unidade de energia. Então, delta H é apenas energia, calor na reação, ok? Calor, a pressão e a temperatura constante. Agora, a entropia é calor pela temperatura, ok? Por Kelvin. Então, isso significa o quê? Porque se nessa equaçãozinha aqui nós estamos multiplicando a temperatura pelo delta S, e a unidade desse delta S é joules por Kelvin, e eu multiplico pela temperatura, a unidade desse valor gerado pela temperatura vezes o delta S total vai me dar em joules, porque Kelvin vai anular com Kelvin, as temperaturas vão se anular, e nós vamos ter a unidade aqui em joules. Ou seja, se eu multiplicar a entropia pela temperatura, a unidade disso é em joules, ok? É isso que eu estou querendo dizer. Essa multiplicação da temperatura vezes o delta S total, nós só chamamos isso de delta G. Então, qual é a diferença do delta G para o delta S total? No delta G, que é o que nós chamamos de variação da energia livre de Gibbs, ok? Então, o que que vem a ser esse delta G? Esse delta G, nós estamos mensurando apenas a energia que está livre no sistema, porque esse valor foi multiplicado pela temperatura. Portanto, nós não temos mais a unidade joules por Kelvin. Eu tenho apenas joule, que é a unidade de energia. Então, o que nós chamamos aqui de delta G, na realidade, que é a variação da entropia total pela temperatura, menos o T, vamos dizer, menos o T vezes o delta S total, é o que nós chamamos de delta G, tá legal? E aqui nós temos a energia que foi liberada, vamos dizer, para o sistema, tá bom? Que seria em função desse delta S total, tá legal? Então, voltando naquele exemplo de uma reação fortemente exotérmica. Quando nós temos uma reação muito exotérmica, libera muito calor para o sistema. E o que que vem a ser esse delta G? Esse delta G é como se nós mensurássemos essa energia que está livre, né? Que foi liberada, não, não, ela foi liberada do sistema para a vizinhança, vamos dizer, né? Então, nós temos, o que que seria o delta G? É como se nós mensurarmos essa energia que foi liberada. Então, seria converter, digamos assim, que entropia, que é joules por Kelvin, ok? Para a energia. Essa é a diferença entre quando nós multiplicamos a temperatura pelo delta S total, ok? E aí nós chamamos isso da energia que está livre no sistema, por isso energia livre de Gibbs, tá? E aí, pessoal, nós reescrevemos essa expressão dessa forma. Ao invés de escrever menos T delta S total, eu posso representar por delta G, que é a variação da energia livre de Gibbs, que é igual ao delta H, aqui só foi mudado aqui a ordem, que é igual ao delta H, menos a temperatura vezes o delta S, tá? Então, essa fórmula da energia livre de Gibbs, na realidade, ela é derivada dessa expressãozinha aqui, que é a somatória da entropia total, ok? Que é a entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. Então, ela só foi, na realidade, multiplicada por menos a temperatura e nós chegamos nessa outra expressão. Então, são duas expressões derivadas, mas essa da energia livre, nós temos a energia total que está sendo liberada ou retirada do sistema, ok? Então, essa é a expressão para cálculo da energia livre. E como que a gente associa a energia livre com a espontaneidade da reação? Porque, lembrando, quando a gente estuda a primeira lei da termodinâmica, o nosso foco é determinar calor de reação. Agora, quando nós estamos estudando a segunda lei da termodinâmica, o nosso foco é verificar o quê? A segunda e terceira lei, se uma reação acontece ou não acontece. Quais são as condições para essa reação acontecer? É isso que nós estamos verificando, ou seja, se o processo é espontâneo ou não. Então, nós já vimos como determinar pelo delta S total. Então, o delta S total tem que ser positivo para a reação ser espontânea.